Salve, internautas! Vamos conversar agora com mais um rapper da cena local aqui da cidade. Nos terenacentos até no final do ano passado, foi uma série de filmes especial, e foi muito rica nesse visito, tendo muitas referências como Tais Copa, Godzilla, Guido, 312, a banda do Pereló, e o Thiago Vandal. Especialmente em 2013, deixou de ser ouvinte e passou a ser MC. Em 2015, com a produção e colaboração de Patrick PPO, lançou o seu primeiro álbum, Pensamentos Contrários, que está conosco aqui, no qual vendeu CDs pela cidade espalhando a sua mensagem. Em 2016, ano passado, lançou o primeiro videoclip, juntamente também com Patrick PPO e Pedro Jurgina, com o nome de Sonho, Suor e Sangue, na qual está disponível no YouTube. O programa já está dando forma em seu novo projeto, na qual ainda não tem um nome específico, mas que tem previsão de início, de lançamento, a partir do ano que vem. E ele vai contar mais, isso e muito mais, com exclusividade aqui, para nós do Quintinho Cultural. Seja bem-vindo, Brunão. Beleza. Valeu. Valeu por ter vindo aqui e aceito o convite de conversar conosco. Eu que agradeço o convite. Conta mais um pouquinho da descoberta do rap assim, um pouco do que a gente já fez essa chamada aqui. Como é que esse teu gosto do rap surgiu antes dessa caminhada assim? E como é que, baseado nessas influências que a gente comentou, como é que surgiu essa coisa? Ah, vou fazer. Cara, foi assim. Todo mundo já tem uma passagem de curtir a música, principalmente para o gênero. E mais ou menos em 2008, eu acho que ganhei um CD do Marcelo D2, que é aquele acústico dele da MTV, sabe? Certo, clássico. Cara, aquilo é uma mistura de vários elementos, né? Tem o samba ali, tem o rock, ele faz vários tipos de interpensas, cita vários caras. E acho que essa questão do rap de licitando várias coisas, é tipo isso, que faz porque tem sede de mais conhecimento e de cada vez mais atraso. E aí eu comecei a ver esse cara do rap São Paulo, e aí conheci o CNR na época, que era do I do Guarulalco, na época do Davi também. E aí fui conhecer toda aquela nata do... Aquela rapa mesmo, e aí fui conhecer, e cada vez que eu vou me faz, na época do Guarulalco, e a gente estava sempre lá, e aí eu comecei a montar uma porta do cativeiro lá, que é do PPO, da RM, lá no final, na Romeu. E aí eu apareci por lá, olhei, comecei a conhecer como era a questão de gravação, de seleção, toda aquela fusão que não é fácil. Com certeza. Corre tremendo, é. E aí eu sempre gostei, tipo, a gente sempre mandava umas linhas, alguma coisa assim, e aí ele disse, ó cara, vamos gravar alguma coisa. Assim, eu sempre, sempre fui aquela questão, aquela transcendência do ouvinte pro MC, né. É sempre aquela coisa que a gente começa a ouvir, vai pro títrio, e aí todo mundo tem alguma coisa pra falar. Sim. E aí eu acho que eu tenho uma coisa boa pra falar. Com certeza. E aí nesses três anos já, para dentro dessa questão da mensagem. Como é que tu vês a cena rap e a cena cultural em geral em Pelotas, agora falando de 2017? Como é que tu enxerga essa cena que tá aí em crescimento, não só no rap, mas nas áreas culturais e musicais em geral, que é uma cidade que tanto agrega e tanto se fortalece. Carro de Pelotas. Um grande sol. Um teste, cara. Tem muita gente boa. É verdade. E um teste que tem ao vivo a gente. A gente tá lá em cima e daqui a pouco tudo, tá todo mundozinho. É verdade. Tem os seus atos, tem os picos. Um momento bom, um momento ruim. E tipo, ser inteligente mesmo. Saber a hora que você tem que olhar a atenção. É simplesmente os caras acham que, ah, é, porque só grava seu som, bota na internet lá e bum, ah, beleza, vamos ficar. Tem que saber. Tem o momento. Tipo, agora com essas manifestações, agora com toda essa reviravolta que tá acontecendo, vale a pena lançar o som de protesto pra botar mais lenha na piqueira ou vale a pena jogar mais uma coisa mais tranquila, ou vale a pena ir lá e bum. E aí vai de ti, né? Tu sabe, se tu quer incendiar, se tu quer tentar partilhar. É. Vamos comentar na sequência a respeito dessa questão mais política. Cara, assim, uma cena cultural que eu acho que o espaço em si, eu sou eternamente grato dos caras que vieram aqui. Todos os caras abriram o espaço pra eu poder fazer. Porque é difícil, mas não tem nem metade dos preconceitos que tinha antigamente, né? Hoje a gente faz, o pessoal olha meio com uma cara assim, mas geralmente gosta. Os assuntos que o rap sempre pautou hoje em dia, eles, digamos assim, estão mais abertos, mais democráticos, né? Então, o cara pode, ao mesmo tempo que com esse instrumento de comunicação que o rap tem, a própria cultura tem, são fundamentais pra essa discussão contra a homofobia, contra o racismo, contra a exclusão social de um modo geral. Então, tu com certeza consegue fazer isso aí. Sim, muita coisa que o rap falava há anos atrás tá acontecendo hoje, né? Muitas letras, racionais que os caras cantavam há muitos anos atrás hoje tá acontecendo. Mas em pelotas eu acho que a cena é muito rica, né? Tem muito MC Boa, tem muito MC Boa, os caras estão montando uma casa de cultura, o Gordo lá que eu vi, a Xandra faz um fórum lá, o Sandor Atulio também tá, e o pessoal, eu acho muito bom. Com certeza. E falamos um pouco desse trabalho que a gente citou Essas coisas que vocês querem serão pra conosco, né? Por exemplo, que a gente tem também possibilidade que tem marcas, ensino, meia, né? Molê. Molê. De fato, a gente tem que falar um pouco desse trabalho que é De Andoros, assim, né? E um pouquinho das faixas aqui, de nosso sonho, que é o seu sonho. A gente lia e tem como era gravar um álbum, como era fazer o CD. Eu sempre vi no meu cotidiano, da onde eu for via, que as pessoas sempre colocavam a questão de grana na frente de qualquer outra coisa. Desde pequeno, já é incentivado a correr atrás do meu, estabilizar financeiramente. Se tudo estabilizar financeiramente, a sua vida está ganhando. Isso foi uma das coisas que eu mais ouviu. Ah, estuda, faz um concurso, ganha 4 mil reais por mês, vem montar a vida para a feita. Não, eu vejo que não seja assim. Não pode ser. Não pode viver, mas não dá uma coisa para ganhar 4 mil reais por mês e dizer, não, beleza, agora eu estou com a vida feita, vou passar a vida, não quero fazer o mesmo. Mas a arte é uma pessoa que tem que viver. Então, o cara vê essa falsa estabilidade entre aspas, acaba... caiu na terra. Porque, na verdade, o sonho que o cara tem de fazer um tranco artístico, um tranco que o cara apenas sonha em fazer, em realizar, fica através dessa imposição da sociedade capitalista e sociedade pública que renega profissões que não sigam aquele padrão, isso fica cada vez mais doutrinado. E aí tu não pode seguir o teu sonho, a tua realização. Não, e a mídia vende isso, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Mídeos tudo vende, inclusive, de mais do tipo de troca. Mas a gente tinha que espalhar muito, cara. Com certeza. Só tu olhando aquela manifestação de ontem, parecia assim, ó, que a Matrix estava dando tilt, porque eles estavam falando, e mesmo que os cara não te contou. É, é verdade. Cara, a questão das faixas, nosso sonho, são dez faixas. Uma introdução bem pesada, assim, que é daquele filme A Procura da Felicidade com o Will Smith. Com certeza. Que ele fala pro filho dele e seguia atrás do sonho dele. E eu acredito que seja isso. Ninguém pode te dizer o que que tu tem que fazer ou não, se ligar. Eu acho que tu tem que poder dar o que tu acha certo. Só tu é o teu único que te apresentou. Com certeza, cara. E tu tens alguma agenda de apresentações, não só com músicas deste CD, mas outras que tu já tinhas gravado, como a gente comentou na abertura? Cara, a gente, eu tenho essas do CD, a gente gravou um clipe, né? Sim. E aí nós estávamos com um projeto novo, que era de fazer um EP, meio que uma batida mais nova, assim, mais pedada com treta, alguma coisa assim. Só que aí a gente acabou meio que dando uma revila-volta de novo, e agora a gente vai estar produzindo um novo álbum. Sim. E aí a gente já tornou uma doença, a gente quer fazer uma doença mais clínica, bastante até mais cinco. Claro. Cada show que a gente está tentando tocar, a gente está tentando tocar, é o que a gente fez. Para cair um negócio que eu sou só. E aí, não tem um lugar específico para tocar assim? Não, não, não. Na real a gente está mais repassando esse CD de mão em mão, e mobilizando pela internet. Maravilha, maravilha. É, já não deixa de ser um mecanismo. Já é um mecanismo mesmo. Eu falei, tiraram. Com certeza. E voltando à questão do momento político e social, com o governo golpista do Temer, que agora está, infelizmente, caindo, e as pessoas vendo o quanto que ele é golpista, o quanto que ele é conservador. Como é que tu vê essa situação aí para o Brasil, para o mundo também, com essa guinada conservadora e à direita? Cara, o que que eu posso dizer, cara? Eu sou menos polêmico que sim. Mas pode ser polêmico também, que a gente vai polenizar, mas no bom sentido. Que o que o que que é perigoso? Geralmente, a gente vai ter muita gente, porque a gente não vive muito mais, porque a gente está gritendo em uma cidade, com certeza, é perigoso. Então, o que que é perigoso? Porque a ir a colhação é perigosa. Para eles cada vez, E o que vem com a gente, isso é um outro outro, o resto da população, o que vem com o antigo ou o antigo, repressão, essa lógica estilo Bolsonaro, estilo ditadura militar, já acabou. Só que aí o povo tá tão atuado, tão atuado. E aí tu começa a ver, e aí tem aquela, né? Eu quero ver eles passarem pelo A.S. Neves e pelo Temer na rua e amarrar num poste, que nem fazem com um cara negro. Qual é o bandido que vai ser bom? Vai ser o negro? Vai ser o pobre? Ou vai ser também o político? E aí essa questão conservadora, os caras querem. Daí pronto, a reforma trabalhista, que o trabalhador quer levar dignidade pra dentro de casa. Vai ser o trabalhador, tá? Vou passar 90 anos trabalhando. E aí eu acho que tá muito aquela divisão de a pessoa esquerda e a pessoa direita. E aí como você fala, tem ideia de direita que não é tão conservadora, tem ideia de esquerda que não é tão conservadora. Então, Bruno, depois dessa mensagem nós vamos encerrar essa nossa conversa e eu gostaria que no final dessa nossa conversa a gente possa dar uma palinha de um som aqui no CD, que agora, em razão do tempo, né? Estamos abaixo do mau tempo, como se diz. Nós temos que encerrar por aqui e entrevistamos aqui mais um rapper da cena, o Bruno Luz, lá da cena do bairro Arial, que é a minha quebrada. E acabamos aqui a entrevista. Forte abraço, pessoal, e até mais entrevistas, reportagens e também a resistência à arte e à cultura não param. A gente tá aí pra derrubar esse governo e pra fazer a resistência pela cultura e pela arte. É isso aí. Falou. Até mais, pessoal. Pô, essa brisinha...